Amanhã é dia mundial de combate ao diabetes. Para marcar a data, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que mostra que o número de internações por causa da doença vem reduzindo. Entre 2010 e 2012, foram registradas em média 72 mil. Também foi lançado nesta terça-feira um portal para esclarecer dúvidas sobre o diabetes, que mata cerca de 50 mil pessoas por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2010 o diabetes tirou a vida de 54 mil brasileiros. No mesmo ano, 12 mil mortes foram provocadas pelo HIV e 42 mil foram associadas a acidentes de carro. Entre as principais causas da doença estão o excesso de peso, o sedentarismo, o cigarro e a alimentação inadequada. É possível, ao controlar os fatores de risco, você inclusive evitar que uma pessoa venha a ter diabetes. Ela pode ter vários fatores para vir a ter diabetes, fatores genéticos, hereditários, um conjunto de fatores. Se ela tiver atividade física regular, alimentação regular, hábitos saudáveis, pode inclusive fazer com que ela evite que venha a desenvolver diabetes. Então, por isso o esforço da prevenção desde o começo. Segundo os dados do Ministério da Saúde, quase 6% da população adulta brasileira tem diabetes. As mulheres são as principais afetadas. Um estudo de 2010 aponta que quase 31 mil têm a doença. Entre os homens, esse número é de 24 mil. Outro dado revela que a incidência é maior entre os menos escolarizados. Foram 24 mil mortes de diabéticos com até 3 anos de estudo em 2010. E foi lançado nesta terça-feira o portal Autocuidado do Diabetes. Lá, os internautas tiram dúvidas e conhecem a história de alguns pacientes. Para combater a doença, o programa Saúde Não Tem Preço oferece remédios gratuitos aos pacientes. Desde fevereiro de 2011, mais de 4 milhões de brasileiros foram beneficiados. A ampliação do acesso aos medicamentos de graça para diabetes na nossa população já mostra um impacto direto na redução do número de internações por diabetes. O que mostra que quando a população tem acesso, mesmo a uma doença crônica como essa, tem acesso aos medicamentos, a orientação para o profissional de saúde, o cuidado médico, é possível sim reduzir internações e possível sim reduzir também a mortalidade. O programa Saúde Não Tem Preço oferece de graça três remédios para o tratamento do diabetes. Para conferir a lista de farmácias que oferecem os medicamentos, basta acessar o site do Ministério da Saúde.